A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos pegar mais umas coisas antes de fazer qualquer outra coisa Pelo menos pra garantir Que vai ter dinheiro Deixa eu voltar bem pra cá Não vai faltar dinheiro pro Spoon Vai ter uma remessa de poção pra comprar, se não me engano Ou não Não porque a gente acabou de comprar, não foi? Da Tiny O cara podia conversar O jogo é tão grande, o cara podia ir pensando e ir jogando ao mesmo tempo Mas eu sou aquele desgraçado tão esperto Que não consegue nem mascar a chicleta E andar ao mesmo tempo Me desculpe, cavalheiros Eu nasci dotado com a inteligência Vamos lá Usar a chave aqui Destrancar o primeiro cadeado Sempre que você destranca uma coisa Ele fica felizão Da dancinha aí E destrói o próximo lugar onde você tem que ir A próxima fase E já aconteceu uma vez, a primeira fase tava trancada Eu tava falando besteira e não disse Mas é isso aí Ele destrói a entrada do Templo O Templo Asteca O que me dá a fazer, hein? Astec, né? Uma parada Asteca aí Algum dia a gente volta nadando aí Promessas, hein? Mas deixa eu vim pegar a moeda pra cá Sabe o que é mais rápido, cara? Eu acho que esse desgraçado corre na cena de cabeça pra baixo Ele é o mais rápido andando Ou fica na cabeça que parece que é, né? Porque não tem a Kazooie do Banjo Kazooie Quando ela tá andando assim Ela realmente é mais rápida Eu não sei dizer o Link não, mas a Kazooie Pra cá tem essa parada debaixo do chão Qualquer um pode pegar, né? Moeda arco-íris mesmo, cara Só pra garantir que dinheiro não vai faltar Tem aqui em cima também, tem uma parada das vinhas Pra cá mesmo O negócio é o limbo O limbo me dá um medo enorme Subir uma árvore Deixa o cara com o frio na espinha Jogo lindo, cara Meu Deus do céu Vou casar com um cartucho nisso Não pode Vou casar com a minha fita ali daqui com 64 O jogo lindo, olha lá Vou botar a placa de aviso aqui Que as bananas douradas tava pra cá Os caras ainda encheram o bucho aqui, hein? Vou abrir isso aqui rapidão Mas é aqui que fica as bananas de ouro, né? Tipo, não deu com o control room quando você Quando você zera e volta no comecinho do jogo Tá lá, né? As bananas que você coletou Eu não tô lembrado se aqui vai estar quando você voltar Mas de qualquer forma já tá errado Porque era pra estar lá de um em um e ir aumentando ali Ia ser massa, né? Mas pronta 10 moedas deve dar e sobra Sim, bora Dinheiro não é um problema grande nesse jogo Tipo, é um colecionave que tem tanto e que você nem Nem precisa de tudo Novamente frases que você só diz em jogo Dinheiro não é problema Você contar que vai ter bem aqui também, né? Tem um... Ah, deu 15 ainda Peguei a chave Pois é, bro O cara tá me olhando errado aqui Peraí 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 Seu Mas a gente voltou só pra isso não Porque isso é maldade Mas isso é maldade A gente voltou pra isso Tem coisa pra cá Tem coisa pra cá Mata essa boa de modo Outra coisa massa Dá pra trocar de... Dá pra trocar de Kong Com a mira Ligado, tá vendo? Nossa... Peraí o shank Troca aqui Você solta um de cada Porraí O que? Porraí O... Naut bair Naut bair Naut mourto A la Ainda esperei Ele dá respawn Pra matar de novo Tomou o Ariatur Taí Pra cuidar de sua vida Eu já tava cuidando! Eu tava chamando isso de que no outro vídeo, era cipóra? Eu chamei um nome esquisito. Vinha, não foi? Foi uma coisa assim. Um cipóra parada dessa eu chamei meio que errado. Ih, esse telepede é um dos melhores, né? Te leva lá pra cima. Não é uma subida nossa, mas ainda, né? Eu fico comparando com o primeiro, cara, que não vale nada. O primeiro bem ali embaixo eu fico muito indiferente com o mapa do tamanho que é os caras ter gastado o primeiro bem ali embaixo. Dei a volta antes da fase só pra garantir que não ia ter nada ali. Tô com a memória meio fraca. Pegue bala, meu filho. Pegue bala e pegue muita pra garantir, né, que... O cara tá meio cego. Temos aí um blocker. É o travador. Como era o nome do bicho? Blocker. E sim, a gente trouxe 23, meu amigo. Acho que eu ia ter expulido assim que eu tivesse entrado aqui no lugar. 23, né? Tem uns que eu vou pra fazer aqui, mas não dá pra fazer agora com as habilidades que tem no momento. Vamos entrar com o Shankwagon. E aí, a segunda fase, segunda porta... Ah, tem um cancinhozinhozinho antes. Ah, aquele macaco desgraçado deve estar queimado uma hora dessa. Cadê o... 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 tá tudo errado. Me desculpe, mestre. Ele era muito rápido pra mim. Talvez eu consiga pegar ele na próxima. Imbecil! Não admito falhas. Sabe o que acontece com quem falha? Matou o bicho do infarto. Esperei muito por isso. Eu vou deixar esses macacos pulguentos. Arruinaram meus planos. Pô, quem não chama ele de macaco? De repente, o macaco é realmente... Um termo degenerativo. Vamos parar de chamar de macacos. Cridiri. Deixa de cantar. Olha lá, miserável. É que a música desse jogo, cara, são tão icônica que, né, pro cara se segurar é... Complicado. Tem que ter cuidado com o limbo do cipó também. Se você pôr errado no cipó, o molhador pode dar aquele bug massa, hein? Pra arruinar o seu dia. Acertei o 2? Eu não acredito. Tem mirar? Usa embutinho aí. Pode denunciar. O que é que o cara tem na mira? Aqui temos um puzzle. Vou ensinar aqui como é que resolve rápido. Deixa eu voltar aqui depois, na verdade. Eu volto aqui já, já. Bem aqui. Só pra fazer um negocinho pra garantir que... Não vai dar errado. Pega aí. Leque. Tá ali também. Não adianta abrir agora. Tem que pegar uma porção nova com o DK. Acho que o DK e o Diddy tem porções novas, mas os outros Kong não tem. Me escutem. A chave para a minha liberdade está nas nuvens. O problema é meu, cara. O problema não é por aí, não. O problema é você. É o que você tá preso, hein? O cara não tem bondade no coração. O cara vê um jegue. Eu vou dizer o que é aquilo, cara. Eu não tenho nem ideia. Eu achava que era um camelo. É tipo uma alpaca, uma coisa dessa, né? Eu sou do Nordeste, cara. Aqui tem gabiru e jumento. Se o bicho não for nenhum dos dois, eu fico sem saber o que é. O jumento. Mas aí temos a loja musical da Candy. Meu Deus do céu. Quanta saúde, o DK. Olha o tapete do DK. O DK é literalmente um capacho, cara. Tem um tapete do DK aí. Bem. Olha lá, Donkey. Vai fazer você sentir muito bem. Ora. Por apenas algumas moedinhas, eu posso te dar o meu instrumento. E também uns melões extras. Meu Deus do céu. O que me diz, Donkey? Por apenas três moedinhas, você pode pegar no meu instrumento. E no meu melão. Um melão ainda, manda um melão de graça. Me dê! Ponto, a gente pega os instrumentos aqui. Compra com ela, né? O Bongo Blast. O DK. A cara do cara. Você tá nem olhando pra ela, velho. Esse cara tá perdido. Vai ensinar você a usar o seu instrumento. É boa, né? Aí também é demais, né? Z pra cima. Z e C pra cima. Beleza. É tipo um especial. É uma arma muito boa. Eu não uso muito porque chega a ser minha apelação. Você usa e seca uma sola, né? Usa como puzzle também. Vai ter tipo uns pads que você usa o instrumento. Mas olha, a gente tem dois de HP agora. Dois melões. A gente tem dois melões que pegou com a Candy. Vamos comprar o resto dos instrumentos com os demais Kongs. Rapidinho. Pulando aí, ela não vai mais falar daquele jeito. Guitar Gazump. Sabe uma coisa que era pra ter? Tipo, não é um instrumento. Mas no Donkey Kong 2, o Diddy, ele tem um somzinho, né? Um boombox. Seria massa se ele usasse no lugar da guitarra. Porque a guitarra que eu usava era a Dixie. Dixie que deu o sabão de tá na moradinha do cara. Botaram a Tyne, né? Eu prefiro a Tyne, é claro. A Dixie tá no meu jogo de Donkey Kong, Fred Lato. Mas mesmo assim, eu prefiro a Tyne. Aquela bonitinha. Praticamente o mesmo personagem, né? Ela voa. Um trombone, o que era isso? Eu estava aqui prestando atenção em outra coisa. É só merda. A foto do DK pegando areia lá, velho. Pegando poeira, pegando telha de aranha. E o DK é literalmente o capacho da Candy, cara. O cara é um tapete, olha lá. Ela pisar em cima. Meu Deus do céu. O instrumento tá ali quebrado também, o pio, né? Texofone Slam. A surra de sax. Deixa eu não me embaçar pro especial, galera. A surra de sax. Eu não tô vendo nem a grana. De que tem, né? Três moedinhas pra cada aí. Quem que pegou dinheiro que nem presta? Pra garantir. Olha lá, 26. Oxi. Você tá cobrando é barato. Tem um modo aí que... Que você realmente precisa pegar toda a moeda do jogo. Isso é nossa, né? Tem moedão que você pode deixar pra trás. Porque você pega e sobra. Pronto. Imagino que já foi o instrumento e tudo. Ele deu a volta completa. Começou com gongos. O desgraçado grandão toca um triângulo. O sax é um trombone. O ataque do cara. Não tô lembrando. Agora vamos voltando. Link. Ele toca trombone, né? Era outra coisa que eu chamava. Trompete, né? Eu chamava de trompete. Eu chamava... Porque eu sou um desgraçado sem cultura. Eu não manjo de instrumento. Eu sei os instrumentos que eu não gosto. Eu vou dizer, é triângulo. E birimbau. Castanha. Essa castanha, olha lá. Você tá doido. Fazer barulho. Porra, carapidão. Resolver esse puzzle. Pegar uma banana aqui. Essa daqui não é tão difícil. Você levanta isso aqui e coloca os símbolos de cada pote no chão, tá vendo? Esse aqui é tipo um olho. E usa Z, né? Você usa B. Esse desgraçado pega o pote e arremessa lá na cara da mãe dele. Moleque fosso. A gente foi atrás do melão justamente por causa disso aqui. E a B. Ele soltando granada. Tome. E a gente dá um respawn tão ligeiro, né? Fazer isso rápido. Aqui tem um triângulo. Verdão aqui. Se você procurar um triângulo no chão, coloca. Aperta no Z, olha lá. Não faço erro de arremessar, não. Tipo, vai dar respawn no pote também, mas demora um pouquinho de tempo. Hoje não é. Aqui é uma cruz. O outro são dois quadrados. É um X dependendo da perspectiva. Ficou faltando o outro. Vem ali. As abelhas não voltaram ainda não. Esse barulho aí. Deixa eu pra voltar depois. Ele tá pronto. Ah, beleza aí. Pronto. Apenas me desgraçou na cutscene. Eu não acredito não. Vou matar essa aí. Vamos dar um solo de triângulo massa aqui que ia matar a sala toda. Olha lá. O tremor triangular é uma parada assim, né? Essa dele. Pronto. Apera o Z, né? Mas não é ilimitado. Tem carga. Tem 10. O primeiro nível é 10, né? 9 agora. E é pra todo mundo. É o 9 de todo mundo aí. Você pega um fone de ouvido pra recuperar. Bora. Ali ainda não vai dar pra entrar. Precisa da poção com o DK. Volta já já. Não queria nem rimar. Mas aí é de lascar. Pegar a melancia e parar. Droga. Essa primeira parte aqui. Meirinho. Tem que subir em cima dessas avelhas com o DK. Aqui tem banana pra ele. Mas... Daquele jeito. E salvar? Por que, rapaz? Por que esse Medem? Funciona. É só você saber subir na árvore direitinho. Você tendo cuidado. Você dá o zoom certo. Não fazer a árvore... Você não mexer na câmera. Depois da árvore tá... A coisa dá assim. Pronto. Diminui a chance de... De ir para o limbo. A coisa é para o Didi bem ali. Que eu libero a próxima porta. Bora aqui. Nessa árvore. Essa árvore é mais perto do que a outra, né? Mas é a outra. Tem sentido... A coisa é para fazer bem ali. O jumento chorando aí. Chama de jumento merda. Também não. É estalpar com essa lhama. Vamos desanimar o bonito aqui. Você não vê nenhum zoológico da minha região. Abre a porta, mas a parada é para salvar esse cara. A gente tá nos céus e não aqui. Isso aqui, né? Nas nuvens, não no céu. Coisa para lá, mas o Didi ainda não tem... A poção da fase, então não dá para fazer. Faz uma lhama. Isso aqui tá com um pouquinho de atraso, né? O som tá demorando um pouquinho. Tá com um atraso. É besteira. Não sempre, né? Foi esquisito. Não. Eu desgastei uma granada preocupada em trocar o macaco para poder bater no cara. Opa! A abelha acertou uma granada no cara e impediu o ataque dele. Ele dá um super. Esse esse deu mal, hein, cara? Mas eu vou comer escuro. Aí, eu sei esquisito. Oh, miserável. É! O blueprint. O blueprint. É roxo. Coisa para fazer com o Shunky aqui. Como é que está? O dinheiro vai dar. Deixa eu ir aqui logo. E a poção? A loja de poções do... É o laboratório do Crank. Ele vai ter duas poções para vender. O Padakai... Para o Didi, eu imagino que mais nada. O outro acabaram de comprar. Eu realmente não estava mirando no balão. Estou esperando para onde... O balão vai. Onde ele está, né? Não é assim que funciona. Onde o bicho está, ele vai sair do lugar. Vocês estão vendo eu atirando no meio do nada e pensando... Ah, se esse cara é cego ou doido. Ou dois. Não, rapaz. Eu estou... Estou atirando no futuro. Eu estou uma dimensão à sua frente. Atirando no futuro, esperando o balão que está lá. Aquele besteiro e bora entrar aqui. Cinco moedinhas. Ele aperfeiçoou mais uma de suas poções. E você não pode progredir sem comprar. Gente, né? Está tudo na vida, né? Assim. E daí minha poção de Strong Kong. Strong Kong. Macacos fuçudos. Agora, o DK, quando ele entrar em barril, ele vai ficar indestrutível. E era essa poção que precisava no comecinho. O D.D. também vai ter uma. Isso, desde que tenha o dinheiro, com certeza tem. Tem uma. Tem uma. Ele vai ter o... Meu nome. Rocket Barrel Boost. Boostum Hydrous. É o... É o navio. É o jetpackzinho, né? Se eu tivesse lido a mensagem... Droga, eu pulei. Mas eu acho que é o jetpack. É o jetpack para poder voar. O jetpack é as armas. No lugar do cara puleu o tutorial, o cara vai lá e pula. E me desgracei agora. Vou dar um atalho a vocês, ó. Se vocês for tentar ir pelo... Pelo caminho. É melhor ir tomando dano aqui, porque... Se você for tentar... Andar normalmente para aquele lado ali e cair, você toma dano do mesmo jeito e ainda demorou mais. Quer dizer que é o meu atalho, que eu preferi ir tomando dano, que é mais rápido. Nada precisou fazer. Tá vendo? Eu tava mirando no lado de trás. Eu tava vendo ele sair na frente. Você tá assistindo uma dimensão à sua frente, meu amigo. Aqui não tem história. 22... Ah, as fadinhas, elas aumentam os cristais, né? 10 de coco. Isso aí é bom pra saber o número de fadas que você tem. Você começa com 20. Aí tá 22. Pegamos duas fadas na outra fase. Vou abrir isso aí agora? Vou sim. Olha lá. É um pedão. Adivinha quem levanta pedra. E não vai dar, rapaz, nessa porra! Não vai dar, não. Não vai dar. Você tem que voltar grandão. Você tem que ir atrás do trapézio descendente. Você vai ter que ficar fuçudo e voltar lá. Agora sim. Não vai dar, rapaz, nessa porra! Tá de casa! Eu sou que é grandão pra caralho! Levantar essa pedra. Não é pra arremessar. Pra você botar bem ali. Isso! Você dá um pulo em cima pra apertar o botão. Vai levantar isso aí. É um bônus. Você deixa a pedra aí em cima e vai, mafé! Tá grandão mesmo aí. Tá consumindo, rapaz. Só de passar por cima. Não precisa nem bater, ó. Delícia! É meio que invencibilidade também. Oxente! Tô ficando doido. Aquela pedra não ficou lá em cima, não? Eu tô desativando. Pô, doido. Oxi! Essa bugada massa aqui. A pedra tava... A pedra não tava coexistindo com... E misturou, tava meio que... Qual é, cara? Cadê a pedra, doido? Essa pedra desgraçada tá bugada. Chit! A bicha ficou... Atravessou o botão? Foda, miserável. Atravessou o botão e quando foi trocar, a bicha sumiu do nada da mão. Porque eu não apertei o botão nenhum, quando tá acontecendo o que aconteceu. É assim, sempre pula em cima. Esse, mano, dá sempre um pulo. E sempre deu certo, assim, você dá um pulinho aí. Deixa assim, pronto. Dizem que não. De outra vez, no acontecimento que tá subindo, não aparece. Acabou os cristal, velho. Bem-vindo ao dia de bônus. Prost Barrel Barrage, você tem que desgraçar os caras na bala, sem pisar, assim, sobreviva, sem deixar eles triscar. Puta, então. E são quatro de uma vez? Aí tem um mais fácil lá pra frente, eu acho que esquisito aqui. Esse é o primeiro, né, que você vê. E são quatro, cara. Esse aqui é um de três, já já. Eita, droga, cara, no final. Desgraçado. Ele tava com raiva, foi de mais vezes que normal. A primeira sessão é mais difícil, já pode começar perdendo, que é quatro, às vezes. Não tem pena de bala não, que é infinita, hein. Muito barulho. E aí E aí E aí E aí E aí Faltando um pouco! Estela, pede essa banana aqui. Esse jogo tá possuído. O negócio atravessando aí do nada. Tem que voltar com o dedo no comecinho e ir com o DK também. Deixa eu fazer isso agora. Equilibrei isso aqui. O 2 não vai dar lá na frente. O 2 vai dar na casa de sua mãe. O 2 vai dar no shopping do Crank. Vai ter que voltar de pé, cara. O tempo que reclama é o tempo que... Olha lá, quem é um desgraçado pra ir voando aqui no tempo? Parceiro pra ir. Meia aí, seus lixos. Dudinho com alergia a amendoim aí. Após. Após. Olha lá. Era pra ter sido bem rápido, ó. Invesse liberado o 2. E o cara deixou a moeda pra trás. Um moeda e banana. E o banana pad. o ego mas a gente queria isso aqui o batman você tá pra acertar assim a mulher o cara da buque tá escondido aí é bom matar ele na arma se chegar lá pra ele se chegar tomando porra de cair se você chegar aqui de navio e cair ele pode dar uma porrada e você tem que voltar aquilo ali tudo para poder voar de novo aconteceu com alguém aí foi comigo se aprende com o erro dos outros é também cristal que cristal é a gasolina do jogo essa paradinha de vozes esses jetpacks o som de cristais fica indestrutível com o deca também que é onde a gente vai agora pô cara vacilei deixei o telepédia pode ter sido um pouquinho mais rápido isso aqui foi nossa que atraso não mas né que chato o tempo o used-va ela não tem uma preguiça da pessoa sabe que não é que eu acho mais legal você apesar assim e não é preguiça minha de você né droga aqui mirar e o atirá e o cara já olhando o balão eu vou tentar apertar os botões sem irá que fica mais legal o que eu tenho que ver o o comédia coro la E esse é o poder do DK. O Strong Kong, o Makaku Sussurus. Zay traz pra desativar. E quando ele tá assim, ele tá indestrutível. Aí você usa pra passar na área Movedice, né? Tem que tomar dano e também desgraçar esse cara aí na porrada. O cara do Blueprint do DK. O negócio é conseguir chegar lá, hein? Não. Mais um aí. Vamos embora. Não vai faltar mais nada. Falta libertar o jumento ali. Até tentei dizer camelo, mas camelo é errado também. É mais pra um jumento do que pra um camelo. É deserto, né? Espera. Do teleped, desgraçados. E o teleped que tá liberado bem ali. Eu vou voltar toda não. Tô banando a porta aí. Tô banando a porta aí. Temos umas cocitas para cá. Pra dar uma voada massa. Tão barriga sobretudo aqui. Nem barriga. Tão barriga. Acabou que? Ei... Não vou fazer agora, né? Não vou fazer agora, não. Só me orientar aqui, pera... Eu vou botar o dedo. Aquilo ali também não tá aberto nada. Vou fazer só ordem aqui. Bora ver se é aqui pronta. Pra não dar uma viagem perdida. Abri a boca do bicho. Pronto, isso aí eu vou fazer. Você tem que alimentá-lo com amendoins. Era pros caras ter botado um jetpack ali em cima também, né? O cara desse a volta toda. Eu vou voltar com a Tiny já, já. Tem que fazer isso aqui primeiro. Não sei se eles vão parar de rodar, acho que não. Só pra garantir. Vou dizer a gás ali, os cristais. Não dá pra fazer. Eu não li o tutorial do Crank não, né? Mas... Aperta... Não tem muito o que aprender. Você desativa igual desativar as outras coisas? Você cair no chão, desativa. Mentira, é bem fácil desativar. Tá até chato. Mas pra ficar parado no lugar, você aperta e acabou. Foi a bala. A cacilda. É que eu arranjo bala, cara. Vai acabar o cristal também no tempo que eu tô indo atrás de bola. Dá pra pegar essa bola melhor que cai aqui. É que o cara quer ensinar a jogar, hein? Não sabe? Eu sei que ele é uma caixa de bola, não é? Não é? Olha lá, acaba o cristal também. Ah, desgraçado. Esse cara me acaba a bala uma hora dessa. Sabe onde é que a gente arranja bala? Onde é que ele desgraçado? O que foi aqui? Não vai estar nem pra cá. Olha agora. Onde é que eu arranjo bala? Olha. Esse conto tá dando as balas certinho. Eu também tava tirando meia hora. Enquanto eu tava dando o meu tutorial detalhado. Tirei meia hora sem ver. Eu dei ganho a bala. O jogo tá bugado. É tão sensível desgraçado. Aprenda. Pega a bala. Eu vou ter que sair dessa área, cara. O cara precisa usar a bala aqui. Eles não deixam a bala pra cá. Só pra me deixar full mesmo. Ali, bala tem pra cá. O que foi essa, cara? Esqueceu que tem botão de pulo, miserável. 5 e 5 é... É... É zoio, né? Eu vou voltar aqui. É um balão. Pegando bala o cara já vai gastar. Quase, hein? Foi quase. Os caras vão rodar ali um bocado ainda. O que fazer pra ele esquecer? Porque, né... Outra vez eu esqueci justamente a banana do Diddy lá em cima da montanha. Não sei se eu tô comendo. Agora vai ser a vez desse cristal acabar, hein? Cara, tá de frescura. Que mundo! Ponto, aí. Libera essa pirâmide que a gente vê depois. Onde já tá aberto, né? Ou melhor, tá fechado. Libera o botão pra poder abrir. O que eu faço mais nessa área bem aqui? Um monte de banana pro Link. Nessas árvores ali. Se eu puder, quer que não vai dar pra fazer ainda. É o cara da bala... Não, é o Snide. Onde é que o Funk tá do outro lado, cara? Ele não tá aqui. Onde é que ele tava? Assim, aqui é uma área grande. É meio parecido o lugar. Ele tá pra cá, sim. Aqui eu só vou abrir. Eu vou deixar pra fazer no começo do próximo vídeo aqui. É um bônus muito miserável de chegar e fazer. Vou fazer no comecinho, porque se der erro eu só... Só paro de gravar e tento de novo. O bônus que só sabe quem sabe, meu amigo. Aquele bônus ali é miserável. Ah, deixa eu abrir logo. Vamos ver aqui. Também tô com o Didi. Eu abri, dando cabeçada. O quebra-quengo. Vou traduzir esse jogo aqui e colocar o nome. Esse nome interessante aí no lugar. Vamos dar poção quebra-quengo aí. E vai deixar uma banana lá em cima também, né? Os caras gostam de lhe dar trabalho. Como é que pode? Já ativou o baiano em mim. Não demorou muito não. O cara tá com essas preguiças todas. De ir lá subir atrás da banana. Você vem pelo meu atalho aqui, cara. Aqui no atalho. Eu tô mudando aqui. Você quer dar aquela volta toda? Eu tô mudando mesmo também. Pra dois foi demais. Primeiro é um pad musical. O primeiro pad musical que a gente tá vendo é esse. Acho que é, né? Saxofone. Você chega aí e toca o saxofone com a Titan. Pra poder ir pra um bônus meio miserável. Que a gente vai fazer no próximo vídeo. Porque aqui não vai dar não. Já tá no final. Começaram a dar coisa errada aí, né? Pra gente ir pro limbo. Agora tem moeda aqui. Esse cara deixou a moeda pra trás sem zoa. Olha lá. Mas tem esse cara trancado aí. A única dica é esse sol aí em cima, hein? Dica de como abrir. Não é dica. Apenas um desenho. Dá pra ver dali, né? Olha lá. É aquela parada. Mas o que será? Puzzle. A fala tirando onda é tão fácil. Você só passa ali por cima e meio que abre. Hoje em dia é fácil de mar. Antigamente o cara... O cara sabia dessas coisas. Bora lá. Para onde? Sim, então é o seguinte. Aqui por cima você pode ir pelo outro lado pulando ali em cima. Não vai ter banana, não. Só pra garantir que não vai ter banana, peraí. Mas o certo é ir pelo meu atalho. Que é tomando dano ali pelo chão. Porque aqui é só se pôr. Ah, não vai ter banana. Não vai ter nada. Aqui. Aqui a gente só pula e cai. Que ainda é mais rápido do que sair de se pôr em se pôr. E aqui o cara... O desgraçado das armas. Eu queria ter vindo aqui pra encher as armas. Encher as balas ali. Que dá bala. E carrega as armas de graça, lá. Bora. O cara tá cego. Isso é verde, doido. O cara tá realmente cego. Bora lá. Mas antes de ir lá, a gente vem aqui. Só pra garantir. Eu imagino que toda, tá aí não. Toda árvore dessa vai ter... Vai ter banana pra o Lenk. Depois eu dou uma volta pegando. É pegando uma querendo pegar a outra, cara. Não tem que... Vamos dar a volta, velho. A bicha que provoca bem aqui. A cico não pode deixar pra trás. Aqui não é do cipó. Eu não vi banana aqui, não. Como é que eu vi banana aqui? Pessoal. Caí no truco do cipó duas vezes. Dessa vez eu vou direito. Só pra... Pra usar o cipó que o desenvolvedor colocar aí com tanto gosto. Tem que o cara... Evitar. Outra coisa que me incomoda é essa banana que ficou pra trás aqui. Banana não. É essa moeda. Pegou. Pegou. Lascar, né, cara? Olha o amor aí, Nudazé. Área morvediça. Que área é essa que faz dano? Ela se mexe que faz dano. Lá o mais baixo possível. Pessoal, é só balançar que ele pegou. Não pensou nem dar o pulo. Então, simbora. Ele tem um quartel de naro do Snide que a gente não passa. Vai demorar um pouquinho pra gente ver aquele cara de novo. Quando eu tiver pelo menos uns... Uns cinco boom print de cada fase, a gente vai. Não tem mais nada. Ali era do Diddy, né? Eu dei a volta pegando do Jetpack e pronto. Eu achei que não tem mais nada. Ah, droga. Bom, eu imagino que aqui seja a volta completa. Aqui não é o pedo que eu queria. Tá pronto, aí dá a volta. A gente vai com o DK agora. O segredo pra salvar o Jument está nas nuvens. A gente vê as nuvens. O que é que tá tudo preso nesse jogo, hein, cara? Tantas vezes eu posso dizer que a liberdade vai cantar, João. Porque a segunda... Pra ajudar o Jumento. Alpaca! Pô, é uma alpaca, cara. Uma lhama. Aquele bicho que cospe, entendeu? Sei lá, velho. Se acusa aí, diga o que é. Obrigado. Tem apenas essa... Essa velha banana. Pra dar de presente. Até de recompensa, olha. Caramba, uma velha banana. O cara tava trancado aí. Não tava dando comida pra ele. Ele tentou comer, né? Ele libera mais um... Mais um jeitinho. Entrar em uma outra pirâmide. Eu vou só lá pegar aquela banana. E encerrar esse vídeo e deixar... As coisas mais chatas pra o próximo. É o começo do próximo, né? Já tá meio grande, já. 40 minutos, velho. O tempo voou, né? Não é brincadeira, não. O Donkey Kong aqui é uma máquina do tempo miserável. O cara... O cara liga o jogo e... Pô, já é de manhã. Eu falo, lembrando disso que eu comecei de noite. Vou pegar a banana aqui e encerrar. Cavalheiros? Muito obrigado por ter visto... Esse desgraçamento. Mas o vídeo vai terminando por aqui pra ficar melhor de gravar. Não quero fazer parte muito grande, não, hein? Agora que eu percebi que tá 4 horas gravando já. Mas as fases são muito grandes, velho. Continuaremos aqui no tempo lasteca. No próximo vídeo, fazemos bônus mais difícil. Vou botar logo na otária pra não esquecer. Bora lá. Muito obrigado e até a próxima. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.